Nosso esporte é forte rapaz, tamo junto, vem pro combate Enrola o dedo, vem pro combate, gole marimba e varo claro não pode Dia de sol, e vento forte, vibar no alto parceiro é nosso esporte Enrola o dedo, vem pro combate, gole marimba e varo claro não pode Dia de sol, e vento forte, vibar no alto parceiro é nosso esporte É cultura